Oi, gente! Segunda-feira, 5 de março, tomei uma resolução. Não aguento mais, tô ficando pesada, tô engordando, porque o inverno é isso. Inverno a gente só faz fabricar graxo o tempo todinho. Pronto. Aí, olha, depois das férias de neve, aonde eu só... das férias de inverno, aonde eu só comi pão com salsichum, aquela salsicha seca que tem aqui na França, de todo sorte, de porco, de gado, de... tudo que você imaginar. A gente comeu com salsichum, a gente todo dia comendo isso, só engordando, engordando, engordando. Ontem eu fiz um cuscuz árabe. Cuscuz árabe é aquele... como se fosse um pirão com frango e bem muitos legumes dentro, né? Tudo isso cozinhado com um pirão e depois a gente come com aquela farinha de trigo, lasmula, com lasmula. Pronto. Aí, ontem eu comi, comi, que só... que eu adoro. É meu prato... é meu prato francês preferido. É o cuscuz árabe. Pronto. Aí eu digo, minha gente, eu tenho que fazer um regime. Aí decidi hoje de fazer um regime. Me acordei hoje com todo gás pra fazer esse regime. Aí hoje e amanhã é somente proteína. Eu digo bem devagarinho, proteína somente. Eu sei o perigo. Minhas irmãs, meus irmãos, minhas sobrinhas, meus primos, primas, que são médicos. Eu sei, é super perigoso. Mas só é um dia ou dois. Pronto. Porque quando eu faço esse regime, minhas doidinhas aqui, eu perco imediatamente... Em dois dias eu perco um quilo, mais ou menos. Aí pronto. Vou começar hoje somente com proteínas. Hoje de manhã eu comi três tartinas, três pedaços de pão sem glutênio. Pão, cereal sem glutênio. E a meio-dia eu comi... Já é de tarde, tá? É de tarde agora. É a meio-dia eu comi somente fromage blanc. É... Queijo branco. Aquele queijo... Como se fosse uma coalhada. Pronto. Aí hoje de noite eu acho que eu vou comer uma carne, uma esteca. E eu sinão ovos, dois, três ovos. E orgulho, que é também proteína. Pronto. Amanhã eu faço a mesma coisa. Sempre comendo meu pãozinho de manhã, né? Um pouquinho de carboidrato. Pronto. Pra poder... E se não, depois é só proteína. Dois diazinhos. Pronto. Eu não recomendo isso a ninguém. Eu faço porque eu sou doida. Pronto. Aí eu vou contar pra vocês como se passou a semana. Eu falo hoje, hoje de manhã eu fui pro médico, porque eu tenho uma corrida, uma corrida a pé no mês de maio. É uma famosa corrida que tem aqui, que esse ano já é 17... Já faz 17 anos. E eles criaram essa corrida, que é a corrida da Le Sarrabanda de La Rochelle. Eu tenho filha de La Rochelle. É uma corrida somente de mulheres. Aí todo ano eu participo. E esse ano eu fiquei assim, como eu tô engordando. Desde o verão, que eu não corro. Parei de correr. Só corri em casa, na esteira. Mas somente pra dizer que eu corro. Aí pronto. Eu hoje vou começar meus exercícios e me preparar pra a corrida. Fui pro médico hoje de manhã. Eu conto minha... Nesse vídeo que tá vindo agora, lá, depois disso aqui. Eu tô contando como se passou minha matinê, minha manhã. E pronto. Já me inscrevi, enviei pelo correio. Pronto. Aí vocês vão ver como é que vai se passar. E segunda-feira, domingo ou segunda que vem, eu digo pra vocês quantos quilos eu perdi. Tá certo? Um cheirão em todo mundo. Bisu, tchau. Tá fazendo um... Tá super bom. Efebô, 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 tarari, tararari. Eita, eu tô com... Eu tô com todo o gás pra começar. Pronto. Tá fazendo... Tá nublado, mas a temperatura tá super bem. Deve estar fazendo uns 10 graus ou 11. Tá? Ó, tá a temperatura. Um pouquinho de vento. E eu tô já me sentindo no verão. Já tô começando a sair. Pronto. Água, água, água. Porque proteína não dá certo. Tem que tomar água atrás e eu tomar aquele copão. Já reservei minha garrafa ali. Um litro e meio ou dois litros por dia. Quando eu faço esse regime. Pronto. Depois eu digo a vocês. Bisu, 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 bisu. Tchau. 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 Oi gente, bonjour! Hoje segunda-feira, dia 5 de março, acabei de me acordar e a segunda começa, são 8 e meia da manhã, vou embora para o médico, porque vou pedir uma autorização para fazer uma corrida no mês de maio, e hoje começo fazendo um regime para perder pelo menos 2 quilos, pronto, é a resolução da semana, uma semana de regime, já me pesei, já tirei as medidas da cintura, e para correr, eu preciso pelo menos perder uns quilinhos, pronto, vamos lá gente! Chegando no médico, e eu tô vendo que já tem um bocado de gente, tem carro que só, 8 e meia da manhã, tá cheio de carro, nada ou outro, quando tem carro assim é porque o construtório já tá cheio. Bom, vou lá, uma hora exatamente esperando, não tinha muita gente não na minha frente, 5, 6 pessoas, e finalmente eu recebi meu certificado para correr, normalmente esse certificado vai ser válido durante um ano, durante um ano eu posso utilizar ele. Pronto, vamos que vamos! Pronto, gente, depois do médico eu vim para aqui para o dentista, na cidade de Rochon, de lá de casa para o médico são 12 quilômetros e do médico para aqui são 25 quilômetros, pronto! Pronto, gente, depois da que ocorrer eu acabo de enviar minha inscrição para a corrida, já tá tudo em ordem. Pronto, gente! Chegando no dentista, não tem ninguém! Tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. 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 Estou pronta para recomeçar a correr. Estou sem relógio porque meu relógio está completamente descarregado. E lá eu coloquei para carregar. Amanhã ele vai estar bom para medir meus quilômetros. E meu tempo. Hoje eu vou começar bem dos mãos. Por causa da proteína. Aí pronto. Vamos embora minha gente. Está fazendo vento. Está ventando demais. Não sei nem a direção. Tem que olhar para que lado eu vou começar. Para não vir com o vento na minha cara. Pronto. Vamos embora. Vamos lá. 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 Atrás da minha casa. Vamos lá. O milho já está crescendo. Aqui é milho. Vamos lá. E clíght.